A DRM Eventos escolheu o primeiro dia do décimo mês do ano para realizar no Centro Cultural Roseira o show de humor com amador humorista e amigos. A TV La Mixa já faz a cobertura desta atividade. Você é meu convidado, venha sorrir comigo. A TV La Mixa já faz o dia dos meus partidos. Esse aqui é o terceiro show que eu vim assistir O primeiro esteve aqui Bom, não esteve tanto quanto hoje Hoje apareceu mais gente Os convidados deram o seu máximo Penso que o show de hoje superou Os outros do show anterior que eu assisti Realmente superou Já tem ouvido Cavalier e Fezes E hoje é como um dia especial para mim Quando pedi ao marido que me trouxesse aqui Para participar do show Eu respeito meus colegas que forneceram o meu convite O amador, o humorista, Dedejá Informar obrigado pelo convite Eu respeito o que o público tem Esperava e mais ainda E até a princípio que me surpreendeu pelo público Um bom mobilidade para o Flamengo Alvagem 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 Música Do jeito que o trabalho foi feito, desde o princípio da publicidade, começamos a ver algo positivo lá no fundo do túnel. Hoje apenas só viemos concretizar e confirmar que a casa estava mesmo top. E aí eu falo... Deuton o Luiz! Abre o Espírito! Abre o Espírito! Abre o Espírito! Ele vai receber, ah! Eu me esqueci, junto! Eu perdi um pouco, pai. Por exemplo, você falou, ele me perguntou, eu não posso estar. Deuton o Fiscali, deuton... Quando você fica em casa, vai, 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 vai. Ai, não me esqueci, junto, pai. É a cadeia da Fiscali. Apesar de ser a cabeça do Fiscali, não é uma concessão, não é um exército. eu dei um fiscal fiscal está correndo sem pena está me levando no hospital da minha eu dei pena fiscal está correndo sem pena uma vez que eu não fui fiscal o meu primeiro que vai ser fiscal tem corrida no senhor só sei que eu estava correndo e eu dei com as contas e ele está pá e ele falou leva meu negócio vai cair da tarde em casa grava isso porque o povo de Kakuaku são bons em em participar das atividades do gênero quando normalmente a atividade de humor o pessoal aparece em massa graças a Deus eu até não me surpreendi quando vi o público aqui porque é o trabalho que a equipa fez então quando eu estou tendo noção do trabalho que a equipa fez nada mais surpreende mas graças a Deus o público satisfeito todos em condições tudo correu bem minha mano o público satisfeito que o pertinente do gênero não sei o quanto tem o papel que fez com essa t Beckermann aqui o quê? na saquera matam na saquera fiota nas saquera isso Eu disse, mano, olhava de novo, eu estava pensando, meu Deus, pode me matar, pode me fazer produzir um som do vizinho, né. Me ganhava, eu vim lá disso. Mano, quando eu abri na cela, minha cara não está na cela, quando ele era assim, mano, o rebecai, grega, um corpo, assim, top! Eu digo sempre que fazer humor, humor de teatro, para mim são das profissões mais difíceis, porque não é fácil você fazer uma pessoa rir, principalmente agora, no tempo da crise, as pessoas têm muitos problemas, as pessoas se calhar estão com a ideia de se matar, mas vêm aqui para descontrair, e muitas vezes fazer essa pessoa esquecer dos seus problemas e viver um momento de alegria é uma responsabilidade muito grande, e não é fácil, é necessário muito estudo, muita leitura e muito trabalho, acima de tudo. Você sabe o que te perguntar? Você caiu um pouco no peito? Você está me perguntando no peito? Você está me perguntando no peito? Eu só estou me perguntando no peito, não é mesmo assim. Tô com o peito na minha parede? Tô com os alas do papode? Tô com o peito na minha perda, porque é a melhor cara que a gente encontrou em todos os alas? Ninguém vai passar o peito na água e me sujou? Tô com o peito na minha perda, que é uma forma de perda e me deixou? Tô com o peito na minha perda! Tô com a família do seu pedido? Eu me lembro, eu sei que a gente me acalte, é que eu me mando aqui ao topo do bicho, mas eu vou sair daqui! O favor de mim, eu vou mandar pra ele. Vou te dizer! Está de parabéns à equipa organizadora do show, um espetáculo muito... É meu colega, desculpa, é meu colega, é meu colega, é bandido. Só tenho a dizer que continuem, o trabalho está muito bem feito. Continuem porque o país agradece, a arte agradece. Eu vou te chamar, eles se chamavam... Eles te chamavam... Eles tinham dinheiro... É... Quanto dinheiro? Eles estavam se chamando e chamavam... Vamos na atmosfera. Trabalha mais aparecem mais. Só isso. Quando não trabalhar, os outros humoristas que não apareceram na próxima, contamos com vocês, porque quando eu sou de colega, normalmente o humorista não paga, entra gratamente. Então, parece que vamos fazer acontecer na próxima. Vamos lá, Misha. Não, vamos lá já, não sei o que é do treino. Não, treino, treino. Eu sou o Nini, sim. Eu me vou falar assim, eu não me quero você. E agora eu sei o nome do Estado, é dele, é o Pedro. Não dá a boca, não dá a boca, não dá a boca, não dá a boca. Vai para o filho, né? Vai para o filho, né? Mas todos os portuguis vão vivenciar um outro nome. Não, na rua, eu sou o Santos, vocês vão se午ar, vai. Vai para baixo, chove, né? Eu não tenho nada a entender. Eu não tenho nada a ver. Foi bom, foi divertido, foi bom também para despertar um pouquinho, nos alegrarmos um pouquinho, na verdade foi maravilhoso, principalmente também por causa dos convidados que ele trouxe, deram uma certa harmonia e foi uma noite mágica. Eu, mil vezes estressida, mil vezes ter malária do que desinterior. Desinterior é uma doença, se você soube ser de malária vai secar a toda hora. Porque quando a desinterior é a tua, você tem que passar uma informação no sistema Apocaxi, porque está a primário a tampa. Porque quando a pessoa faz isso, está a dizer, não sai, por favor. E quando a gente faz isso, você tem que ser de mede, sim, porque desinterior nunca chega ninguém. Você pode entender, brinca, quando é para a tua, deixa de obedecer. E você começa a andar na chama, eu não sei se vocês nunca notaram, lá dentro da desinterior começa a cantar assim, É o melhor do dia, eu vou te fazer gravar, tentando achar ser melhor, melhor é você passar. Eu tô ligando também que a gente fala, ah, vai me pagar. Sim, porque você não tem desinterior, nunca vi uma pessoa com desinterior, ah, não vai dar. Você tem que pagar. Não sei, é nesse momento que você começa a fazer um estupro psicológico. Todo mundo, quando a desinterior é a tua, tem que fazer um estupro psicológico. E o estupro psicológico é, você tem que pagar um pouquinho de escape, com a seguinte e pensar, se molhar, ainda tem cocô. Mas isso aí, bem, é porque passou. Então, o que que acontece? Essa fase, ela é cá, e você é uma pedra. Depois começa a me dar, e tá bem. Quando você vai sair lá, vai. Na verdade, já, esse público já não me surpreende, porque já me habituou. É um público muito carinhoso, carismático a 100%. É, mas eu ainda acho que o dia de hoje foi muito mais além do que eu imaginava, não é? Porque eu venho mais aqui nas atividades do colega Simeão. Já tenho uma atividade aqui com Estuneza, não é? Mas com o Simeão já fui me habituando. Mas, desse show com o Amador, eu acho que o que eu estava imaginando, não é o que eu encontrei. Foi muito mais além das minhas imaginações. O humorista aqui foi o que é mais bonito de Angola. Único estudante de Direito, com o Peter Orto. O que é mais bonito de Angola? Atenção ao povo de Capuato. é uma visão do Manjo Gabriel, e isso não pode escapar, que na próxima encarnação, sim, na próxima encarnação, todas as mulheres vão ser autens, para sentirem a dor e receber o limão. Entretar o público é aquilo como as mulheres se relacionam com o dinheiro, não é? É tudo uma combinação saudável, porque para você entretar com o público tem que fazer uma leitura psicológica daquilo que é o nível emocional do público. Parecia que o público inicialmente estava assim, em equilíbrio. Eu acho que são eventos construtivos, acabam por arrecadar mais uma boa parte da sociedade, e nos mostrando que em Capuaco há jovens que não estão totalmente perdidos. E eu incentivo iniciativas como esta. A gente está mal, no começo é a sair, mas mundo, mundo não vai sair. Mundo não vai sair, mano, você não tem ideia? Mundo, eu tenho que mudar de lá, mano. Mundo, eu tenho que mudar de lá, mano, eu tenho que mudar de lá,zą amou, aqui é! Mundo, eu tenho que mudar de lá, vou fazer uma coisa, onset de lá, mano, eu tenho que mudar de lá, eu tenho que mudar de lá, você poderia mudar de lá, você precisa, O Roseiro é um lugar que começou a nos acolher já desde muito tempo. Eu acredito que em 2011 eu já estive aqui a fazer teatro. Então, é uma casa que tem ajudado muita gente. Então, a gente quando quer mesmo fazer o evento, viemos aqui, falamos com o dono da casa e o dono da casa abre as portas para nós. Então, tem sido já uma casa habitual para nós. Vamos fazer aqui o programa de audição, não é bem? Dois vezes... Continuando com o comentário, tem pena de mim. Dois vezes... Dois. Uá, pode chora. Eu não sei qual é o satanás que usa a melhor pessoa. Mudou o seu plano. A trilha revista alterou a voz. Tenho certeza que todos os episódios iguais. Deus me dá que Jesus é real. É, mas nós já estamos, né? Na verdade, já estamos habituados com esse tipo de situação. É uma coisa simples. Interferir com o público é uma coisa simples. Já. Estou na entrevista, amador. Fica tipo... Estou na entrevista. É coisa importante, coisa do país. É assim, telespectadores. Não liga muito. Angolano é assim. É. Pode perguntar de novo. Rer faz bem. É com esse slogan que a TV La Misha coloca um ponto final nesta reportagem. Continue ligado às nossas páginas. No Facebook TV La Misha, YouTube TV La Misha.